Aí galera, vai vendo, vai pensando que a boca é boa Vai vendo o morro aí, ó, pra embolar Pra quem pensa que só é na chãzinha aí, ó Só na chapada Vai vendo o procedimento Aqui o corpo é seco e o buraco é de banda, viu? É nesse modelo aí, ó E a viatura tá ali Só aguardando pra finalizar o carregamento É desse jeito, desse modelo aí, seu moço A boca fica escura, viu? Será que o cara sabe trabalhar, galera? O cara tá ali A boca fica escura, viu? A boca fica escura Vamos lá. Vamos analisando aí, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vai vendo a chãozinha aí que vocês falam que carrega todo dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí a boca fica escura, amigão. Vamos lá. 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 A boca não é boa não, amigão. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí